Casal Raiz Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu quem dirijo Espero ela no salão Agora pense aí São Luís, vem comigo, vem bonito pra cima aí o quê? Pro que o povo diz Quem ama também briga Também siga e sempre volta Sabe esses casal Nutella Que eu toquei para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também siga e sempre volta Sabe esses casal Nutella Que eu toquei para de seguir Aqui não Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu quem dirijo Espero ela no salão Agora pense aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também siga e sempre volta Sabe esses casal Nutella Que eu toquei para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga Aqui é casal raiz Aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz E aí gente aqui no fundo Sabe esses casal Nutella Que eu toquei para de seguir O que, São Luís? Aqui é casal raiz A gente A gente Sabe esses casal Nutella Que eu toquei para de seguir Aqui não Aqui não Cadê o gritinho de São Luís Vou fazer um vídeo muito foda aqui agora Quem é maranhense Levante a mão e dá um gritão aí O lado de cá Cadê o gritinho do lado de cá E do lado de cá E todo mundo junto Vai pra lá, Gordinho Vai pra lá, Gordinho Todo mundo com as duas mãos pra cima As duas, por favor, as duas As duas Pra lá Pra cá Pra lá Eu vou só puxar e vocês terminam Por favor, gente, assim, ó Vem comigo Vem comigo Vá A gente Coisa linda Mais uma vez A gente não Sabe esses casal Nutella Que bloqueia e para de seguir Aqui não Respeita aqui que é São Luís Obrigado Obrigado, meu Maranhão Isso é avião, pai